E aí, yeah, yeah, ok, alright, yeah, 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 ok, alright, yeah, uh Entro na contramão, yeah, puxo o freio de mão Calma, driftão, uh, no meu monza tubarão, yeah, yeah, gastando pistão Entro na contramão, yeah, puxo o freio de mão Calma, driftão, uh, no meu monza tubarão, yeah, alright Os tuxamos, irmão, yeah, drift de montão Na sua rua, chão, uh, contramão, yeah, gastando pistão De Louis Vuitton, Louis Vuitton Ela no copiloto, yeah, passando batom Presta atenção no grip, elevando o grip Você não me pega, mano, você nem pega grip Direção, esparco, tô costurando fácil Trezentos por hora eu passo e nem deixo o rastro Vrou, vrou na marechal, yeah, e ela fala o guau Segura no banco, yeah, e vê se não passa mal Trezentos cinquenta Z, omita isso, bicho Vestido de grife, guti la garçone Na curva do S, eu tô despistando os nerd Tão de cima, pra mim são os nerd Bitch, place, tô jogando easy Na onda do green, cê bota o beat, eu faço drift Entro na contramão, yeah, puxo o freio de mão Calma, driftão No meu monza tubarão, yeah, yeah Gastando pistão Entro na contramão, yeah, puxo o freio de mão Calma, driftão No meu monza tubarão, yeah Mostro chamo os irmãos